Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim testar aqui junto com vocês esse sabor aqui da laca, da Dutigusto, tá? Eu já provei outros sabores, inclusive tem uma playlist aqui no canal, tá? Com vários sabores que eu já experimentei da Dutigusto, onde você pode conferir e ver aí o resultado de cada um deles. Por exemplo, eu já fiz, ó, o de Nesqui, Nescau, Moça Doce de Leite e Chococino, todos esses sabores que estão aqui na caixinha da laca, tá? E esse da laca, gente, ele vem com 10 cápsulas e todas as 10 cápsulas são, como eu posso dizer assim, um único sabor. Tem algumas que vêm o leite e o por chocolate, né? Pra você usar duas cápsulas, uma cápsula branca e uma cápsula escura. Aqui do Galaca só vem uma única cápsula, então ele faz 10 copos, tá? De laca. Deixa eu ver a intensidade dele. A intensidade dele é 4, a intensidade dele é 4, tá? E deixa eu ver mais aqui o que eu posso fornecer pra vocês, tá? E ele é 120 ml, tá? Essa cápsula faz 120 ml. Então, vamos começar fazendo, tá? Ó, ele aqui, esse aqui. Gente, eu sempre faço um tracinho a menos, porque eu acho que fica mais saboroso, tá? Porém, eu vou fazer aqui na quantidade que eles estão mandando, que é 4 intensidade, tá? Mas eu recomendo fazer com 3, porque eu já sei, no meu caso, eu reclamo muito, né? Que ele é aguado. Também vejo que algumas pessoas também têm essa mesma impressão dos, é, dos sabores aqui da, neste lei da, do tigusto, tá? Então, é, por isso eu faço, geralmente eu faço com 3. Esse aqui eu vou fazer com 4 e depois faço com 3 pra gente ver aí o resultado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a nossa cápsula. vou colocar na intensidade 4, vou subir aqui, e vou ligar. Vamos aguardar. Agora ela começou. Deixa eu falar um pouco aqui pra vocês dos ingredientes. O ingrediente dele é leite pão integral, açúcar, chocolate branco, sal, aromatizantes, emulsificante, lecitina de soja e corante natural, urucum. Pra pessoas alérgicas, tem derivados de leite e soja, que pode conter trigo, cevada de aveia, glútea e lactose. Tá? Então, isso aqui são o que contém aqui, é, nesse sabor. Bom, gente, eu já tô vendo aqui bem de cara, eu achei que ficou muito clarinho, gente. Olha a intensidade dele. Vou fazer agora com 3 intensidade e depois eu faço a comparação e mostro pra vocês. Mas, ó, tô achando ele muito clarinho. Vamos fazer com 3 pra ver o resultado? Vou pegar outra xícara aqui, tá? E vamos fazer esse teste aqui junto com vocês. Pronto. Esse daqui eu vou fazer com 3 intensidade pra gente ver o resultado, tá? Então, vamos provar aqui das duas formas. eu vou dar, falar pra vocês o que eu achei, ó. Agora, com a intensidade número 3 e a gente vamos ver e comparar como vai ficar. Gente, eu já tô sentindo um cheirinho bem gostosinho, suave ao mesmo tempo, tá? Mas tá saindo um pouquinho de aroma por aqui. E esse foi com a intensidade 3, tá? E dá uma quantidade bem menor, ó. Eu tô achando ele super clarinho, gente. Então, esse aqui com a intensidade normal que eles mandaram e esse aqui com a intensidade 3, tá? Então, vamos provar e falar pra vocês o que eu achei. Então, pessoal, eu vou tomar do jeito que está, sem adoçar nem nada, pra depois falar pra vocês, tá bom? Então, vamos começar provando esse daqui, ó, que eu fiz com 4. Bom, dá pra ver que tá, ó, ele tem consistência assim, ó. Ele tá bem consistente. Tem espuma, um pouquinho da espuma, tá? Vocês podem ver que tem pouca espuma, mas tem espuma nele, tá? Então, eu vou provar da maneira que está. Gente, por incrível que pareça, não precisa adoçar, gente. Tá docinho. Eu que sou uma formiguinha. E sempre, é... E sempre tô adoçando, né? Porque eu acho aguado, falta um pouquinho de adoçante, alguma coisa assim. Dessa vez, eu vou falar pra vocês que tá gostoso. E sim, tá adoçado. Não precisa adoçar, tá? Tá gostoso. E tá no ponto certo. Gostei, gente. Ó, agora eu vou mexer isso aqui que eu fiz com 3 pontinhos, tá? Vamos lá. Tá bem, tá consistente, ó. Já pra perceber, ó. Tá? Então, tô super feliz. Um ponto super positivo. Não preciso adoçar o meu Galacan. Já um ponto positivo pra mim, gente. Eu amei. Mas é que tá num ponto bem certinho. Hum, tá gostoso, gente. Bom, tá gostoso. Ele tem um gostinho bem suave do Galacan. Não tem aquele sabor marcante, né? Quando a gente coloca o Galacan, né? Também lá é o chocolate puro, né? Mas sim, gente. Ele tem um saborzinho bem suave, né? Do Galacan. Eu sempre acho isso, né? Que ele tem um sabor, assim, um aroma suave, tá? Então, tá gostoso, sim. Eu compraria de novo, sim, gente. E eu gostei do sabor. Isso aqui tá mais concentrado, ó. Tá muito bom. Muito gostoso. Tá saboroso. Esse também me surpreendeu. Por quê? Porque eu não preciso adoçar. Não está aguado. Tá no ponto ok. Por isso, gente, que eu faço aqui, todas que eu vou comparar, eu faço sempre como eles mandam na capsulazinha, né? E faço também um traço a menos. Porque como eu já falei, algumas bebidas, eu sempre faço um traço a menos pra que ele cheque um sabor, porque eu sempre sinto um pouquinho aguado, que tá precisando de alguma adoçante, alguma suquinha, ou pra ficar mais cremoso. Enfim, em algumas bebidas da Dutigusto, eu faço isso. Porém, nessa daqui da Galacan, não precisou. Gostei muito. São 10 bebidas, tá? Eu sempre compro no site, diretamente aí no site da Dutigusto, porque quando a gente compra no site, a gente consegue acumular pontos, tá? E trocar por produtos, tá? Pode trocar por uma caixinha da Galacan, pode trocar por xícara, por acessórios, inclusive, esse acessório aqui, né? Eu ganhei uma das compras que eu fiz lá no site da Dutigusto. E se você quiser saber como trocar os seus pontos por brindes e como acumular, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? É só você procurar por uma playlist aqui, Dutigusto, você procura aqui no meu canal, playlist, você procura pelo Dutigusto, e vai ter vários vídeos falando tanto da cafeteira como das cápsulas, tá? Mostrando também os brindes que eu já recebi da Dutigusto, tá? Também tem essa lixeirinha super fofa também. Então corre e vai conferir aí a lista aqui na Dutigusto, conhecer para que seu funil, como fazer a limpeza da sua cafeteira, enfim, tem muita coisa legal aqui no canal. Também vou te convidando para você ir conhecer lá o meu Instagram, tá? Lá eu sou arroba lopes.valdelice, lá vocês vão me ter todo santo dia, também pode conversar um pouco mais comigo. Eu quero também que você deixe aqui no comentário se você já tomou o Gala, qual foi a bebida que você já tomou da Dutigusto, o que você achou, como foi no seu paladar, como você sentiu aqui o sabor do Gala, se você já provou. Se você não provou, me comenta aqui outras bebidas que você já provou e a qual você quer que eu prove no próximo vídeo, tá? Comenta aqui embaixo, quero que você prove Capsula Town, que eu venho aqui e faço isso para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like para me ajudar, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, compartilha geral com todo mundo, tá bom? Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando aquele super beijo carinhoso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!